Em Cambé, a Polícia Civil está quase batendo a meta de 100% de esclarecimento de homicídios da cidade. Falta, pra polícia resolver toda a história, apenas um crime. Pra deixar tudo ilucidado, pra deixar tudo resolvido. Ó, 2012, 2013, 2014, 2015 e agora 2017. Olha só o número de homicídios, hein, na cidade. Diminuiu bastante. Por que o Balanço Geral traz essa reportagem pra você de casa? Pra mostrar que com o trabalho da Polícia Militar, com o trabalho da Polícia Civil, é possível você diminuir a criminalidade mais. Você solucionar os crimes da sua cidade. Coloca a reportagem da Daiane Ennis. De janeiro até a primeira quinzena de dezembro, foram registrados sete homicídios em Cambé. Apenas um deles continua sem solução. Michael Christian Risse, de 20 anos, foi morto dentro de casa no Jardim Josiane, por quatro homens armados e encapuzados, que invadiram a residência sem se importar com a família da vítima, que também estava lá. O delegado já identificou os autores do crime, que aconteceu em março deste ano. Espera que eles se apresentem à polícia. Agora precisamos apenas de alguns detalhes, né, de alguns detalhes, para que possamos fechar esse inquérito e solicitar ao judiciário a prisão dos elementos. Em 2016, foram 11 homicídios na cidade. 75% foram esclarecidos pelo setor especializado da polícia. E o perfil das vítimas de homicídios este ano aqui em Cambé é muito parecido. Homens de até 30 anos de idade e com envolvimento no tráfico de drogas, seja como usuários ou trabalhadores do crime. O levantamento da polícia confirma que os crimes, geralmente, são cometidos aos sábados, domingos e às segundas-feiras. Para 2018, a meta é manter o foco na investigação, para que os autores de crimes contra a vida não fiquem impunes. Já solicitamos funcionários, já veio mais um investigador, ainda que reposição a outro. Mas nós estamos lutando para que venha para Cambé mais policiais, mais investigadores, mais escrivães. E aí já nós dependemos também um pouco do apoio da classe política da cidade, para que possamos ter um quadro um pouco melhor de servidores. A polícia civil, podendo exercer a real função dela, que é a investigação, você obtém resultados ótimos.